Nesta é lute! Tita! Somos de rogote! Dão reta de duas meninas! Tita! Tinha! Eu morro fule! Nesta turma! Somos dão reta! Guia, do que a gente ir para a regra! Do que a gente ir para a regra! Do que a gente ir para a regra! A gente ir para a regra! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Tchau, tchau! Muito. Dai, patita! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! O que é isso? Onde? Fina, fina, fina Paradise Então, fina, não é? Não é, não é? Oh! Como é que é que é que é que é? Não é? É, é bete, hein? Não, é que eu sei sexo, né? Foi interesse aí quando minha mãe lente não sei ade Já, sei ade Ai, ai, ai É, gente Interesse, olha aí, ó É, tuinha, rétimo, né? É, tu, né? O que vai acontecer? É, tuinha, olha aí É, tuinha, é? É, tuinha, olha aí É, tuinha, olha aí Queônica, real, cara É, tuinha, olha aí Queônica, né? Eu te amo para mim, não é? Você vê? Que legal! Isso aqui na tua vida, isso é... Olha, olha, olha! É fantástico! Eles me ligam, olha, olha! É o seu Flamengo, olha! Deixa eu vir! Deixa eu vir o fogo todo meu! Fantástico! É o que ele fez, é o que ele fez, é o que ele fez, fez, tem, e a almestade, não é o que ele fez.